Olá turminha, hoje eu vou explicar para vocês sobre o dia de ação de graças. O dia de ação de graças é um feriado que teve início nos Estados Unidos, Canadá e nas ilhas do Caribe. Surgiu como uma festa para comemorar a colheita dos alimentos daquele ano. Isso porque eles passaram por invernos rigorosos e não estavam conseguindo colher e nem plantar nenhum alimento. No Brasil também comemoramos esse dia. Comemoramos com orações, agradecimentos e pedidos pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Agradecer por ter uma família, amigos, saúde. Agradecer por ter uma escola para estudar, um trabalho. Agradecer por estar hoje aqui com todos que você ama. Obrigada a Deus por esse dia. A gratidão é a memória do coração. Se você gostou de aprender sobre a ação de graças, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!